A Cataluña está a ser varrida por um tsunami democrático. A organização por trás dos violentos protestos contra a condenação até 13 anos de prisão de vários líderes independentistas. As cargas policiais têm-se sucedido, mas os manifestantes não baixam os braços. E desde que foi conhecida a sentença da Justiça Espanhola na segunda-feira de manhã, têm mostrado descontentamento não só nas principais artérias de Barcelona, mas um pouco por toda a região. Com o corte de estradas e linhas de comboio. Existem ainda relatos de confrontos violentos com as forças de autoridade em Girona e Tarragona. Há semelhança do que aconteceu na segunda-feira. O aeroporto de Barcelona foi afetado pela situação e pelo menos 48 voos tiveram de ser cancelados. As cargas policiais no aeroporto levaram um dos manifestantes a perder um olho depois de ser atingido por uma bala de borracha. O número de feridos desde o início dos protestos já ultrapassa a centena. A polícia já efetuou quatro detenções. Três por desrespeito ao cordão policial e uma por agressão a uma mulher que exibia uma bandeira espanhola. O Ministério do Interior anunciou que está a investigar quem está por trás do tsunami democrático, que continua a apelar a um ciclo de desobediência civil não violenta.